O que me motiva na música é fazer música. Todo esse processo sempre compondo e tudo autoral. Eu como artista aqui na Cláudia Cultural só tenho a agradecer ao Governo de Goiás, Secretaria da Retomada e ao SESC por essa oportunidade que a gente tanto busca e tanto procura de ter recursos para mostrar o que a gente faz. Me surpreende bastante. É uma estrutura bem legal e como são eventos gratuitos, é uma alternativa para quem quiser prestigiar, conhecer. É muito legal. Eu já gostava muito e estou passando a gostar até bem mais. O próprio nome já diz, Retomada Cultural. A gente precisou parar por um tempo de pandemia, lockdown. A classe musical foi a primeira a parar e a última a retomar, por causa da questão música aglomera, arte aglomera. E que bom que aglomera, mas era uma época que a gente não estava podendo. E agora esse tipo de projeto é extremamente importante para a gente literalmente retomar, para a gente voltar aos trabalhos com força total e mostrar toda a beleza que a gente tem na nossa arte e na nossa música. Uma experiência inenarrável, né? Maravilhosa. É uma parceria muito bacana, porque o SESC está trazendo esses espetáculos, junto com o governo do estado, a retomada cultural, para cá. Então é importantíssimo. A gente está passando carro de som, está uma super produção. A gente também está entrando com, sabe, com uma parceria mesmo. A gente achou muito interessante também, assim, essa iniciativa, né? De levar para teatros menores, ou polos de culturas, assim, a gente ficou muito interessada em saber como que é. Essa é a primeira que a gente está vindo para assistir. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Parabéns pelo projeto, parabéns por tudo isso. É uma revolução, uma retomada, uma revolução cultural, com tantos espetáculos, não só em Goiânia, mas no Polo do Interior. Ou seja, gente, uma produção maravilhosa. Então é do coração. Eu estou muito feliz, agradeço imensamente e espero vida longa a toda essa parceria. Nós estamos vivos, apesar de estarmos dentro de uma pandemia. E eu acho, assim, fantástica essa ideia, né, do governo do estado de Goiás, de ver que a retomada precisa de ser também na cultura. Tanto para os artistas, como para a gente, né? É aquela sobremesa, a cultura, né? A gente fazer algo mais. Então isso significa liberdade, significa investimento, fomentação da cultura. Isso para os artistas é fundamental também, né? Retomar, reiniciar é sempre muito bom, né? O recomeço, ele nos faz crescer muito. E eu acredito que pós-pandemia, sim, nós estamos crescendo como pessoas, como sociedade, como cultura também, né? A arte, ela passeia, ela transita nesse universo e ela faz da gente pessoas melhores, sim. Principalmente na música, porque a música, ela rega todas as outras artes. E eu gosto muito de cantar e trazer para você as coisas boas da música popular brasileira, principalmente. Esse tempo da gente estar voltando aos teatros, voltando aos shows, isso vale muito porque o povo brasileiro precisa de um pouco de alegria. Isso é cultura e isso é vida. Então essa retomada cultural, essa parceria do SESC com o governo do estado de Goiás, de uma vez que não está só em Goiânia, ela está em todo o estado, em mais oito cidades do interior. E isso é maravilhoso. Isso para a gente é, assim, de prazer inenarrável e contemplativo, porque você pode ver os colegas, assistir coisas novas, muita literatura, muita dança, muito teatro. Então é uma efervescência de cultura no estado. Isso é muito bom. Um grande abraço a todos os artistas que estão participando e fazendo desse espetáculo, desse projeto, uma coisa simplesmente excelente. Viva a longa, ao claque, à retomada. Um abraço, pessoal! Um abraço, pessoal!